O que é isso? ... Eu entendo a viscola, quando aqui forz over, peste e se eu falei, um nem cobra. Não comemos. Não comemos. Quebrão, que é o salseiro, não me copo. Pome. Pome, indício. Mas é assim, olha, dora, e a gente tem que viver. Então, também, hoje já tem um pai, eu não tenho. Eu faço quatro meses. É pai, eu adoro. Hehehehe. Eu... Sim, porquê é muito bom, não é isso que estou conseguindo. Mas que eu estou transformando... Guerras... Não, eu não... Não, eu não. É, não, eu não, eu não. Eu estou transformando... Eu estou transformando aqui em cima do Édito e tal, é que eu estou... Agora, eu estou transformando aqui em cima do Édito e tal. Entraram a fosse... Maschter, claro, um batalho é o seu partenho! Tudo ser o seu partenho! Claro! A sita do tôro, Roberto, entendendo que tô sofrendo! Há vezes que me deixes a dar em palmadas na cara com o máximo da cadeira. Não, 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 é como eu estou em um estalado, disse uma palmada e assim. Olha, 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 olha. Queria-me estar aqui para me parar de jogar a casa? Olha, queres que o peçá-lo outra vez, agora é comigo. Já visse o que ele está a dar em um acessimo da cara. Não, não. Há verras que eu não percebo na vida das pessoas. Estás aqui, estás como eu já estás a enrolar a língua. Vá lá, Beto. Um gajo que a carola cheia, com o whisky, pelo fato de um estalador na trova, eu digo, aguenta-se. Eu aguentei-me. Olha, olha, ele aguentou se estava tentado, senão não se aguentava. Dá-lhe um beijinho, dá-lhe um beijinho, dá-lhe um beijinho. Olha, um beijinho, um beijinho, dá-lhe um beijinho. Vá lá, dá-lhe um beijinho. Vá lá, dá-lhe um beijinho. Vá lá, não é peixe. Vá lá, não é peixe. Vá aqui, ó. Será que o primeiro que é? Estás armado em polha? 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 Não é capaz de ser bem. É o... É artista. É artista. É artista. É artista. Estás armado em polha? Ah! Já cá há balda. Há balda. Há balda, não. Há balda, não. Não há balda. O joga não sabe de que está lá. Não há choque. Partiu os caras da graça. Não, não. Partiu, partiu. Não há boas de polha. Não há boas de polha. Não há boas de polha. Por aqui, preto. Não há dinário. Pareço a cabelo. Só que eu o batarei. Segundo que ela mora, o senhor bombe. Eu o batarei. Oh, veste a brincadeira de mim. O que é que eu vou fazer aquele irmão? Vou lá, lá. Por roba-teu. Por roba-teu o que? Não. Um carro. Não, perra. Já disse eu. Que se mal que ela mora. Ah, não há. Neste que eu vou testar. Eu vou se compro. Toní? Mas eu vado a pagar. Olha, olha. O que é que eu coloco a tua tuma... Agora é que eu vou deixar o seu irmão em fronteira. Se solta ali. Eu só... Não sei se calurando. Eu não sei se calurando. Tô aqui é. Ah, não sei se calurando. Eu não sei se calurando. Não é. Toní? Eu não vou te calurando. Toní? É o campeão. Jarei o campeão. Ah, pois é. É o campeão. É, olha. Campeão com o que esta vez. Tivemos desde amanhã à estrada. E tu portavas-se mal e ias-te para levar-te os corpos... Que é eu? 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 Vem para lá, ouvi eu? Ouvi eu? Tinha que ouvir antes, tinha que ouvir antes... Quem é? É o gajo, é o gajo... Eu sou amigo do Toninho... Eu sou amigo do Toninho... Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá... É mais ouro, tinha sido a pela novela... É o branco com azúcar...